Fala galera, beleza? Aqui fala aqui o Atuíster, trazendo mais vídeos pra vocês do jogo Last Day, aqui na nova temporada, beleza? Bom galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui como é conseguir a reputação bem rápido com o Marcos, como vocês estão vendo aqui já tô no final dela, tô na minha conta principal, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui dois segredos que eu não sabia, tá? Que foi dois inscritos que me ensinaram, que é o segredo aqui das hordas, tá? De a gente tá escolhendo a habilidade dos zumbis, que foi o Salah que descobriu, tá? Inscrito do canal. E habilidade aqui galera, de não tomar dano no gás, não tomar dano com veneno, também não sabia, tá? Que foi o Fernando que descobriu esses dois inscritos. Então galera, quero mandar um salve especial aí pro Salah e pro Fernando, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os dois macetes, é interessante, só que só vai funcionar galera, quem tiver essa roupa aqui ó, a roupa da QBRN ou essa roupa anti-radiação. São as duas roupas que não deixam a gente tomar o dano no gás, eu já testei aquela máscara de gás, não funciona, inclusive testei em live, tá? E vou aproveitar aqui galera, vou pegar com vocês aqui o final aqui ó, vou pegar esse depósito que é muito bom, beleza? Já tô no finalzinho, vou mostrar pra vocês. Então bora sem mais enrolação, bora lá então, vamos iniciar aqui ó, vou escolher aqui, ah, vou escolher o prego, bora. Ó, vou colocar aqui, vou colocar a máscara da QBRN. Ah lá galera ó, não tô tomando dano ó, ah lá ó, tá vendo? Não tô tomando dano do gás venenoso ó, tá vendo? Ó, não tô tomando dano ó, boa! Tá vendo? Eu coloquei o capacete da QBRN, agora vou colocar o capacete da anti-radiação. Então galera, é, eu queria tirar essa dúvida, tá? Se só colocar o capacete, resolve. O capacete da QBRN resolveu. Agora vamos ver o capacete aqui da anti-radiação, que por exemplo, às vezes a pessoa não tem a roupa completa, mas tem pelo menos o capacete, já ajuda. Olha, vocês viram aqui ó, olha o capacete aqui ó, ele diminuiu ó, tá vendo? A durabilidade dele diminuiu, por causa do gás. Vamos ver aqui a roupa agora, anti-radiação, tá? Então, esse macete aqui de não tomar dano com gás, ajuda bastante galera, é um dano a menos pra gente se preocupar. Quem descobriu esse macete aqui foi o inscrito do canal, Fernando, tá? Mais um salve pra ele, especial pra ele, Fernando. Beleza? Agora vou mostrar pra vocês aqui o macete que o Salah descobriu, que é esse macete aqui ó. Ó, esse aqui galera, tá vendo aqui em cima aqui, que eu tô movendo aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo aqui ó, essas habilidades aqui? Eu não sabia galera, que dá pra mudar ó, aqui ó, tá vendo? Eu não sabia ó, agora a gente escolhe. Então a próxima rodada, você vai escolher ó, inimigos recebem 50% a menos de danos de arma branca. Então esse aqui é interessante, porque eu não tô na arma branca, eu tô na arma de fogo. Esse segundo aqui ó, quando a vida do inimigo comum cai abaixo de 30%, aumenta em 100% o dano deles. Então eu vou escolher essa primeira opção aqui que é melhor, tá? Vou escolher o filtro. Tá vendo galera, eu não sabia que dava pra escolher a habilidade aqui ó, da próxima rodada, tá? Então eu vou escolher essa primeira rodada aqui, vamos ver ó, eu tô com a máscara anti-radiação. Ó, não tô tomando dano. Boa galera! Olha, a máscara anti-radiação não dá dano de veneno ó, não tô tomando dano. Boa! Olha lá galera, eu não tô tomando dano de veneno ó. Boa! Caraca velho, que top! Só que aqui ó, tá vendo? Gastou um pouquinho a máscara. Mas tá vendo? Não precisa usar a roupa completa, somente a máscara. E essa máscara aqui galera, ela é mais fácil de conseguir do que da QBRN. Tá vendo? Caraca, que top mano! Vamos lá ó. Aqui ó, já apareceu outro aqui ó. Agora são três ó, pra gente escolher ó. Três habilidades pra próxima rodada. Essa aqui ó, ataque dos inimigos, restauram de 10 a 25 dos seus pontos de vida. Então, eu vou deixar essa primeira aqui ó, inimigos recebem 50% menos danos né, de arma branca. Então, como eu não tô usando arma branca, então eu vou deixar essa daqui. Ó, vou pegar aqui esse... Essas peças aqui ó, fragmento de armadura de titânio. Bora! Olha lá galera, não tô tomando dano de veneno ó, tá vendo? Ó, cuidado com esse camarada aqui ó. Boa! Boa! Ah, não tô tomando dano ó. Olha lá galera, nossa velho, é muito fácil. Rapaz, sem tomar dano de gás cara. Nossa, olha cara, Salah e Fernando, vocês me ajudaram e vocês vão ajudar muita gente, tá? Ó, concluído. Beleza. Vamos ver aqui. Ó, peguei aqui. Ó, já finalizei já, tá? Já finalizei já ó. Ó, agora é só ir aqui no Marcos, ele vai me dar a tarefa pra fazer lá ó. Fale com o Marcos. Deixa eu ver, foi aqui? Ainda não. Ó, eu vou ter que fazer mais uma. É lá ó, vou ter que fazer uma missão com ele galera. Pra finalizar aqui ó. Ó, eu já finalizei, tá? Já finalizei aqui ó. Só falta fazer a última missão dele pra pegar essa recompensa aqui ó. Beleza? Então aqui não dá pra fazer mais, que ele saiu. Ó, não dá pra fazer. Mas deu pra entender galera? Cara, muito simples, tá? Dá pra escolher as habilidades. Eu não sabia que dava pra escolher. E se você usar somente essa máscara aqui ó. Ou da antirradiação, ou da QBRN, que vai neutralizar o gás venenoso. Aquela máscara comum que a gente acha lá no Banque Alfa, ela não funciona. Eu testei, ela não funciona. Era pra funcionar né, mas não funciona. Beleza? Então galera, mais uma vez quero mandar um salve especial pro Salah, pro Fernando, que eles descobriram esse macete que vai ajudar muita gente. Beleza? Galera, é isso daí. Foi um vídeo mais informativo pra ajudar vocês. Deixem nos comentários se ajudaram ou não ajudaram. Deixem nos comentários pra eu saber. E galera, quero pedir mais um favor pra vocês, como eu tô pedindo em todos os vídeos. Aqui na descrição desse vídeo aqui, o primeiro link vai ser o link do meu canal secundário. Tá? Eu criei um canal e tem pouco tempo, onde eu trabalho por conta própria. Beleza? Então quem puder, se inscreve lá nesse canal, dá uma olhada nos meus vídeos. Deixa nos comentários o que vocês acham desse meu novo trabalho. Beleza? E o cara vai explodir aqui agora, ó. Garotinho bomba aqui. Cara, da hora, velho. Da hora. Mas cara, muito obrigado aí mais uma vez o Salah, o Fernando. Isso aqui vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Esse macete aqui. Beleza? Quem tá precisando pegar aí a... Quem tá precisando... E olha lá. Quem tá precisando aí, galera, pegar... A última reputação aqui, né? Com o Marcos aqui, ó. Qualquer reputação, né? Só fazer esse macete aqui, que vai ajudar pra caramba. Beleza, galera? Então é isso daí. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui!